E a gente começa o Plantão Alagoas desta segunda-feira informando pra você de casa que o novo governador de Alagoas foi eleito e empossado na tarde de ontem pela Assembleia Legislativa aqui do Estado. Paulo Dantas, do MDB, e José Vanderlei Neto foram os mais votados entre as oito chapas que concorreram à eleição tampão. O Marcelo Moreno acompanhou o pleito e vem com todos os detalhes e você acompanha na tela a partir de agora. Coloca aqui. A sessão extraordinária para a eleição indireta ao governo de Alagoas registrou a presença de 25 dos 27 deputados estaduais. Sete das oito chapas inscritas participaram. Uma desistiu. Pedidos de impugnação foram encaminhados à presidência da Assembleia Legislativa, que indeferiu todos. Depois de discursos de cada um dos sete postulantes ao cargo, os parlamentares iniciaram a votação, que foi aberta e nominal. Os deputados Cabo Bebeto e Davi Maia, além da socióloga Danúbia Carla, receberam um voto cada. Uma abstenção foi contabilizada. Com 21 votos, o deputado Paulo Dantas, do MDB, foi eleito o novo governador de Alagoas. Nós vamos focar o nosso governo para atender as pessoas que mais precisam, através de crédito para os pequenos empresários, crédito também para a agricultura familiar, para as cooperativas, para as associações. Nós vamos fortalecer ainda mais programas de distribuição de renda, como o CRIA, que foi criado no governo Renan Filho, como o Cartão Escola 10, para trazer ainda mais alunos para a sala de aula. Nós já aumentamos 30%, mas nós temos condição de trazer ainda mais alunos para a sala de aula. Vamos fortalecer toda a educação, a qualidade de ensino. Vamos também fortalecer um plano para o turismo e para a agricultura, que são, na minha opinião, os dois vetores de desenvolvimento para o estado de Alagoas. Integrante da chapa vencedora, o médico José Vanderlei Neto assume a vice-governadoria do estado. Hoje se rechabelece, digamos assim, a normalidade do processo político e de cumprimento da Constituição e nós estamos muito honrados de ter sido escolhido pelo nosso partido e escolhido pelos deputados para participar dessa chapa como vice-governador. E, como sempre, vamos nos dedicar integralmente às nossas tarefas administrativas, comandadas pelo governador Paulo Dantas. O ex-vereador de Maceió e suplente de deputado estadual Lobão assume a vaga de Paulo Dantas na Assembleia Legislativa. A gente vai defender a implantação dos hospitais públicos veterinários, a campanha estadual de castração de 15 gatos. Como vereador, eu realizei tudo o que eu prometi. Então, se hoje em Maceió tem um castramóvel funcionando, foi ideia minha, requerimento meu. Mas a gente vai crescer isso para o estado. Inicialmente prevista para acontecer em 2 de maio, a eleição indireta ao governo do estado teve pontos questionados na justiça. Decisões de primeira instância e em Brasília travaram a realização do pleito. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre o tema depois que o ministro Nunes Marques pediu mais tempo para analisar o caso, o que não impediu a continuidade do processo de escolha do novo governador. Paulo Dantas assumiu o governo de Alagoas nesta segunda-feira e segue até o dia 31 de dezembro, prazo previsto para o segundo mandato do ex-governador Renan Filho, que abriu mão do cargo para disputar o Senado Federal nas eleições de outubro. Depois do juramento, assinatura do termo de posse e discurso como governador eleito, Paulo Dantas seguiu ao Museu Palácio Floriano Peixoto, no centro da capital, onde foi recebido pelo governador interino, desembargador Clever Loureiro, para a cerimônia de transmissão de cargo. Depois, Dantas recebeu os cumprimentos de familiares e políticos aliados, em momento reservado. Nascido em Maceió, Paulo Suruagido Amaral Dantas tem 43 anos. É produtor rural e formado em administração de empresas. Em 2018, foi eleito para o primeiro mandato como deputado estadual. Antes, foi prefeito do município de Batalha, no sertão alagoano, por dois mandatos. E a gente deseja toda a sorte do mundo, sem sombra de dúvidas, a eu, o novo governador do estado de Alagoas, o Paulo Dantas. E a gente deseja toda a sorte do mundo, sem sombra de dúvidas.